Bem-vindos ao canal Brincadeira de Criança. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever. E hoje nós vamos aprender a fazer um globo de neve do Frozen. Então o que nós vamos precisar? Vamos precisar de cola. Aqui eu vou usar cola quente, mas se você não tiver, você pode utilizar outra. Vamos precisar de glitter azul, glitter branco, uma colher, um vidrinho de glicerina, água, o pote onde você vai fazer o globo de neve. Eu estou utilizando esse aqui. E você vai colar na tampa dele, com a cola, o personagem do Frozen, que no caso aqui é a Elsa. E vai deixar mais ou menos uma hora para secar. Depois de secar que você pode começar a fazer. Porque se não, quando você colocar na água, ele vai molhar a cola e ele vai destruir, tá? Então vamos lá. A gente vai começar colocando aqui a água nesse potinho. Agora a gente vai acrescentar a glicerina. A água vai ficar um pouco turva, mas depois ela volta ao normal. Vamos colocar quase tudo. A gente vai misturar para ver a consistência da água. Olha, pode ver que a água ficou meio turva. Vamos colocar um pouco mais de glicerina. Vamos dar ela toda. E vamos mexer. Você vai colocar o dedo na água, você vai ver que ela vai ficar um pouquinho diferente. Só um pouquinho, vai ficar um pouquinho diferente. Aí agora a gente vai colocar o glitter azul. A quantidade fica ao seu critério. Pode ver que ele vai ficar um pouco concentrado aqui em cima, que é por causa da glicerina. Mas depois, quando a gente mexer, vai ficar tudo certinho. O glitter branco, que é para fazer a neve. E agora a gente vai mexer. Ele ainda vai ter um pouco de resistência, por causa da glicerina. Mas você continua a mexer até ele se dissolver e se misturar todo na água, o glitter. Agora, nós vamos reservar aqui o nosso globo. E vamos passar cola aqui em volta. Por quê? Porque na hora que a gente fechar ele, a água não vai vazar e nem vai correr o risco de alguém, de repente, abrir sem querer e acabar estragando o globo, né? Então vamos passar cola aqui em volta de toda essa parte aqui, ó. Passando cola em volta de toda a parte de dentro da vasilha. Depois a gente, rapidamente, coloca ele lá dentro e enrosca. Viramos e agora veja como ficou o nosso globo. Só você sacudir ele para a neve balançar. E lá dentro temos a princesa Elsa. Legal, né? E bem fácil de fazer. Ó, vamos agitar de novo. E aí, ó, vamos agitar...